Fala galera, beleza? Aqui é o Trio de Demógenes Pessoal, nesse dia de hoje eu vou te falar os 8 benefícios do Jiu Jitsu Beleza? Então bora lá Pessoal, a primeira é a parte física Pessoal, qual o bônus do Jiu Jitsu? Ele trabalha todas as partes do teu corpo, certo? Da ponta da cabeça até a ponta do pé Ele trabalha todos os músculos Por quê? Você usa o seu corpo todo, então consequentemente você vai usar todos os músculos do seu corpo, certo? E mais um detalhe Em uma aula de Jiu Jitsu de 1 hora, 1 hora e meia Que costuma ser uma aula de Jiu Jitsu Você gasta de 800 a 1000 calorias Então pô, quem quer emagrecer? O Jiu Jitsu tem isso, muito cardio, certo? Muito aeróbico Ele puxa muito, você gasta muita energia E lógico, quanto mais energia você gastar Mais calorias você vai perder Então é um esporte muito bom pra quem quer perder peso Que vai mudar a tua... Tem muitas pessoas que tipo, depois que entra no Jiu Jitsu Fica com uma resistência cardiovascular muito melhor O coração fica mais forte Porque você vai estar sempre trabalhando, né? Porque o coração é um músculo Se você sempre trabalha ele, ele vai ficar mais resistente Que o passar do tempo Igual o teu corpo Você vai ficar um cara mais resistente Entendeu? Não vai cansar por qualquer coisa Entendeu? Tipo, ah, subir uma escada Tem gente que cansa subir uma escada Muitas pessoas que já tem Fazer algum esporte Nem cansa Entendeu? Não fica ofegante, não fica cansado Então, é um esporte bom Pra te ajudar a ser um cara mais Tipo, propício a fazer qualquer outro exercício físico Tanto que seja em casa Ou então no trabalho Você é mais apto no trabalho, né? Você é mais... Conseguir fazer as coisas no trabalho, né? Então é bastante isso, pessoal O Jiu Jitsu é bom por causa disso, beleza? Vamos pra próxima Pessoal, a segunda é disciplina Cara, é uma coisa que o Jiu Jitsu vai te trazer muito Por quê? Desde cedo você vai entender aquela hierarquia, né? Tipo, menos graduado, mais graduado Respeitar o mais graduado Auxiliar o menos graduado Vamos ser um faixa azul Você vai orientar o cara que tá entrando hoje Vai orientar ele no treino Às vezes fica perdido Porque muitas pessoas E às vezes o mestre não tem como dar atenção a todo mundo Então, você por ser já um graduado Tem que acolher o iniciante Entendeu? Então isso é uma coisa muito boa Entendeu? Então é uma disciplina Desde cedo Você vai ter um aumento de disciplina Por entrar no Jiu Jitsu Você vai entender que tem uma hierarquia E você tem que manter a disciplina E tem que respeitar, entendeu? Tipo, não pode falar durante o treino Tipo, o mestre tá explicando a posição Sem ficar conversando Isso é falta muito grave no Jiu Jitsu Entendeu? Então isso é uma questão de disciplina O cara vai ser disciplinado Focar no treino Fazer o treino Não ficar com brincadeirinhas fora de hora Entendeu? Então a disciplina é basicamente isso E também, tipo A disciplina é com você Você tem que ter essa disciplina De tentar ao máximo Não faltar seus treinos Ter uma constância Porque o que eu falo com isso Não faltar seus treinos Às vezes o cara Pô, é um cara que trabalha tantas coisas Ah, então eu vou ter que ir todo dia pro Jiu Jitsu Não, pô Entendeu? Se você for três vezes na semana Uma vez na semana O importante é ir Sempre tá presente na academia Ter essa disciplina Não Eu vou trabalhar Fazer minhas coisas Mas tal dia É a hora do Jiu Jitsu Essa uma hora Duas horas Vai ser dedicada ao Jiu Jitsu Então Essa é a disciplina Porque Muitas vezes você quer ser competidor Ou se treinar pro hobby Mas tem que ter uma Uma rotina Entendeu? Porque se você deixar aberto Muitas vezes você vai acabar deixando pra lá Mas quando você pode treinar disciplina Não Ah, muitas vezes o cara pensa Pô, eu tô sem vontade Aí deita Vastil Vamos fazer uma coisa Se você tem a disciplina Você diz Não Hoje é segunda-feira Eu vou ter de treinar Eu tô cansado Pô, mas eu vou treinar hoje Posso descansar terça e vou quarta Porque Você, tipo Dá uma meta Pra você Então isso é questão da disciplina Entendeu? Não se baseia por motivação Tem que você vai estar motivado Beleza Você vai fazer o treino top Mas tem que você vai pela disciplina E muitas vezes Tá fazendo o treino melhor ainda Se você tá cansado Não tá no ânimo de treinar Mas pela disciplina Você vai e o treino é foda E se você não tiver essa disciplina Você ia ter perdido esse treino Entendeu? Então a questão da disciplina É muito importante E também, pessoal A questão da disciplina O Jiu Jitsu também ensina Muito respeito ao próximo Como eu te falei Respeitar o mais iniciante Que tá entrando Orientar E também respeitar o mais graduado Entendeu? Nunca desce respeitar seu mestre Seu professor Pessoal A terceira O terceiro benefício Melhor dizendo É combate a ansiedade Isso é muito importante A ansiedade é uma coisa Que tá afetando Por muita população ultimamente Você pode ver alguns estudos Pô, tem muita gente sofrendo disso Principalmente com essa pandemia Que teve E ela tá tendo aí, né As pessoas em casa Desenvolvendo a ansiedade E cara, o Jiu Jitsu é muito bom Por quê, pessoal? O Jiu Jitsu Quando você treina o Jiu Jitsu Ele libera um hormônio Entendeu? O hormônio do prazer A dopamina Então você vai sentir prazer Fazendo esse exercício Com a liberação da dopamina Você vai sentir prazer E pô Quem tem Jiu Jitsu sabe Treinar é bom Mas aquela sensação De depois do treino De dever cumprido Pô É uma das melhores sensações do mundo Pô Realmente eu fui lá Treinei Deu uma melhor É a melhor sensação Você deita na cama Leve Então isso é o bom Entendeu? Isso é o bom Porque tipo, imagina A questão da ansiedade É muitas vezes Quando você deixa a sua cabeça Fica desocupado Vamos supor Você fica só deitado Então só assistindo uma coisa Fazendo outra coisa Sua cabeça Fica rodando Aqueles problemas Bru 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 Quando você vai pro treino Pro Jiu Jitsu Pô Lá você tem tantas coisas Tipo Familiar com os amigos Conversa com a galera E sua mente Tá ocupada Com as posições Com as técnicas Com as coisas E muitas vezes Ali você se distrai um pouco disso Entendeu? Tipo Você cansa Porque realmente o treino cansa Você vai ficar mais cansado E quando você chega em casa Vai tomar um banho Comer E tá tão cansado Que sua cabeça Não vai ficar pensando besteira Você vai só dormir E no outro dia Já vai estar disposto Pra fazer suas coisas Então O Jiu Jitsu Nem tanto o Jiu Jitsu Eu falo porque O tema é o Jiu Jitsu Mas qualquer esporte Que você vai fazer Ele quer ajudar A controlar a ansiedade Porque tipo O exercício em si Já ajuda Que eu falei do prazer Ele vai dar muito prazer Pro seu corpo Então vai estar Um relaxamento Em você Entendeu? Também pessoal É uma coisa muito boa Tipo Quando você tá no Jiu Jitsu Você acerta uma técnica Uma coisa Uma posição Seu autoestima Vai lá pra cima Então você vai ficar melhor Vai ser mais confiante Mais preparado Então Muitas vezes Essa ansiedade Esse estresse Vai desaparecer um pouco Porque você vê Se eu consigo fazer isso Realmente Eu tô conseguindo desenvolver Minhas coisas aqui Então eu sou um cara Sou um cara bom Então vai estar sempre Com sua autoestima Lá no alto Beleza? Vamos ao próximo Próximo benefício Pessoal Esse quarto benefício É um também muito bom A defesa pessoal Pessoal É aquela frase É melhor você saber E não precisar Do que você precisar E não saber Se defender É o que eu sempre digo Vamos supor Um cara lutador Você vê Tem exceções e exceções Você vê que tem muito cara Que briga Começa a treinar Pra brigar na rua Entendeu? Pra se descontar no valetão E isso é errado Mas tipo Como passar no treino Na arte marcial Ele entende Que não precisa disso Entendeu? Se ele ignorar aquela pessoa Já basta E se ela vir Atentar alguma coisa Contra a vida dele Ele vai estar preparado Pra lá se defender É o que eu sempre falo Pra quem me pergunta Sobre defesa pessoal Cara Nunca arrume briga na rua Se você arrumar briga na rua Você está totalmente errado Totalmente errado Mas se você está na rua Um cara te empurra Dá na tapa Você é um murro Ele já invadiu seu espaço Então você pode se defender Você está lutando Você está defendendo Melhor dizer Você está defendendo Sua vida Então você tem total direito Se você conhece a arte marcial Você tem o total direito De se defender E a defesa pessoal No jiu-jitsu Te proporciona isso E o jiu-jitsu É diferente de outras artes Porque tipo Vamos supor O boxe O maitai Você tem sobo chute Isso vai Querendo ou não Depois a gente sabe Como é o Brasil Vai acabar lesando Um indivíduo E às vezes você vai responder Por agressão ao cara Acontece isso Infelizmente Mas tipo Se você pega no mata leão Imobiliza o cara Apaga o cara Amarra o cara Liga pra polícia Quando o cara Recomprar a consciência Ele vai estar sadio Não vai estar com o nariz quebrado O dedo quebrado Nada Entendeu Então o jiu-jitsu Terce chave Se mata leão O estrangulamento Que vai imobilizar o cara E não precisa realmente Dar um dano nele Entendeu Tipo machucar Quebrar um braço Tem os estrangulamentos E tem as torções Que realmente machucam Que é chave de braço Chave de ombro Chave de pescoço Mas tipo Mas tipo Muitas vezes Isso você não precisa usar Isso você pode usar Uma mata leão Uma guilhotina Que vai apagar o cara Você amarra o braço dele Com alguma coisa Liga pra polícia Entendeu Então realmente Isso é uma maneira Pessoal Você saber E principalmente No mundo de hoje As mulheres precisam saber É uma coisa que Eu bato muito tempo No martelo Tem vários vídeos No canal Sobre isso Pesquisa Depois você vai ver Porque a mulher Muitas vezes Ela sofre mais assédio Mais agressão Então Ela saber se defender Ela vai conseguir Se levar Num possível Atentado Contra ela Contra a vida dela Alguma coisa mais grave Isso é o importante O jiu-jitsu Tem vários golpes Que dá pra ser usado Na cabeça pessoal Da mulher Eu sempre falo Toda mulher Tem que treinar jiu-jitsu Toda mulher Tem que treinar jiu-jitsu Porque Ela passando a uma por isso Ela vai saber se defender Vai ter a calma Porque o jiu-jitsu Traz isso também Ela é muita calma Pra você Te deixa um cara Mais concentrado Você vai conseguir Fazer as situações Mais frio Pensar Melhor dizendo Nas situações Com mais frieza Então Pô A defesa pessoal É uma coisa muito importante Entendeu E você entra no jiu-jitsu Você vai aprender isso Certo Então bora Pro próximo Benefício Pessoal Quinta Até falei Trabalhando um pouquinho É ajuda Na perda de peso Pessoal Igual eu falei O jiu-jitsu Gasta muita energia Você tá sempre se movimentando Movimentando E trabalha todos os músculos Do corpo É um exercício Muito complexo Tipo Você sempre tá trabalhando Sempre fazendo força Suando E vai perder peso Lógico Tem muitas pessoas Que pensam Ah Eu vou treinar E vou continuar Minha rotina de alimentação Errada normal Pô Aí não tem como Você vai manter É aquele lance Tipo Você tem que Gastar Mais do que você consome Entendeu Porque aí você vai Vai tá perdendo Você vai tá perdendo peso Então O que eu falo Tipo Tenta buscar um profissional Um nutricionista E tal Eu tenho minha nutricionista Juliana Carvalho Já mandei um abraço pra ela Você me ajuda Nos campeonatos Pra perder Aumentar peso Por que pessoal Eles estudam sobre isso E sabem Que orientar melhor Tenta correr Essas coisas na internet Porque Muitas vezes Não dá certo Lógico Dá certo pra pessoa Mas pode não dar certo Pra você Então o melhor É buscar Um profissional Entendeu Um profissionalista Um trolo Pra você conversar com ele E falar Que ele perde peso Por causa disso E disso Que ele vai te orientar Então o jiu-jitsu É um bom aliado Pra você perder peso Mas tem que ter Um acompanhamento Da alimentação Entendeu Não pode treinar E quando vai comer Muita besteira Entendeu Porque aí vai Não vai Você vai se exercitar Vai ser bom Mas você não vai ter Essa perda de peso Que você quer Entendeu Então É isso que eu te falo Beleza Vamos pro próximo O próximo benefício O sexto pessoal É a socializa O indivíduo O aluno Por que pessoal Imagina As vezes o cara É muito introvertido Não conversa com muita gente Não tem um grupo de amigos E quando ele vai pro treino Quero ir lá Viver uma família A segunda família dele Porque todo dia ele vai estar Com aquele pessoal Treinando Viajando Pra campeonato Ou então Fazendo confraterização No final de ano Algum evento Aniversário Eles vão sempre estar juntos Então ele vai ser um cara Que vai se socializar Melhor Entendeu Por que Muitas vezes é um cara Que só fica em casa No videogame Assistindo Assistindo coisa Não sai E quando ele vai pro treino Pô Ele conhece pessoas diferentes Ele pode conhecer uma pessoa Que gosta de tipo De pô Andar na bicicleta Aí já faz outro esporte Com essa pessoa Já aumenta o nicho O nicho social dele Entendeu Então é uma coisa Que vai ajudar ele A abrir novas portas Entendeu Jiu-jitsu Imagina Igual eu falei Tem um cara que pedala Que convida ela a pedalar Tem um cara que malha Que convida ela a malhar Já vai partir pra outro vínculo Que é a academia Igual É no ciclismo Entendeu Vai ficar com vários nichos Na sociedade E com certeza vai ficar Bem melhor O O socializar dele E com isso ele vai evoluir Porque ele vai conhecendo Pessoas novas E vai conhecer Vai ter mais conhecimento Então isso é uma coisa Muito boa do jiu-jitsu Essa socialização O cara fica mais sociável Porque ele conviva sempre Com várias pessoas no treino Entendeu Todo dia ele tá entrando Saindo pessoa no jiu-jitsu Então ele tá conhecendo Pessoas novas Sempre Que Tando só em casa Jogando videogame É Em tv Ele não tá lhe conhecendo Entendeu Então É uma coisa bastante legal Beleza Vamos pro próximo benefício O sétimo benefício É Fica mais flexível Pessoal Tem pessoas que são muito duras Não conseguem nem abaixar Nem tipo Porque muitas vezes Isso não é tanto pra Estética Conseguir abrir escala Conseguir botar o braço pra trás Nada Mas muitas vezes Você fica mais saudável Mais alongado Porque imagina Pra se abaixar Fazer alguma coisa Você Ficar limitado Porque Tem cara Nem consegue coçar as costas Ele tão duro que é Aí já tá lá no jiu-jitsu Todo dia aqui E aqui Quando vê Quando ele precisar Já consegue Fazer mais Ter mais uma habilidade Porque bom Pra um atleta É importante ser flexível Pra as posições E tudo E pra uma pessoa Que faz pro hobby Pro dia a dia É bom ficar flexível Porque pô Vai conseguir fazer Os afazes do dia melhor Então O jiu-jitsu tem isso Por quê? O jiu-jitsu é dividido Na parte do aquecimento A gente faz o alongamento Nessa parte A gente trabalha todos A parte do corpo Desde o pescoço Ao pé As pernas Melhor dizer O pé A gente alonga tudo Então o cara Vai tá todo alongado Você faz realmente Um alongamento certo Então isso é muito bom É só a vantagem Você ser alongado Você vai conseguir fazer As coisas melhores Como eu falei Quem é pro hobby Pro trabalho Quem quer seguir carreira Tem que ser mais alongado Porque vai conseguir Fazer as posições melhor Fazer guarda melhor Quando o cara Emborcar você na guarda Você não vai ficar Tão desconfortável Quando você estiver Emborcado O cara pesar Você tendo o quadro flexível A perna flexível Trabalhada Você vai ficar melhor Nessa posição Entre as Você fica sendo amassado Mas consegue sobreviver Naquela posição Consegue Ficar confortável Por quê? Porque já tem aquele alongamento Imagina O cara você não é alongado O cara te capota Você vira de lado E dá a passagem Porque não tem a flexibilidade Dói E você acaba cedendo a passagem Por não ser flexível Então é bastante importante Você sendo competidor ou não Ter uma flexibilidade boa Certo? Vamos para o próximo benefício Pessoal O oitavo e oitavo benefício É hábitos saudáveis Pessoal Isso eu vejo por mim Certo? Isso aqui eu falo Testemunho para vocês Um conto de vida meu Que tipo Antes do juízo Eu comia muita besteira Bolacha recheada Refrigerante Tudo Antes do treino Não ligava Não ligava para isso Não ligava para nada mesmo Até 2014 Certo? Eu fazia isso Não ligava para nada Não comia o que me via Antes do treino Comia bolacha Antes do treino Refrigerante Antes do treino E eu sentia Porque meu corpo Ficava pesado Aquele gás Refrigerante A bolacha recheada Muito doce Ficava com gastura No treino E até que eu pensei Pô Eu tenho que comer Coisa saudável Para render melhor No jiu-jitsu Foi a hora que eu comecei A cortar as besteiras Entendeu? Em vez de Tomar Uma bolacha recheada Com uma coca-cola Antes do treino Eu fazia o que? Tomava um açaí Uma vitamina de banana Uma coisa mais proteica Que me desse energia E pô A diferença foi gritante Foi gritante Eu pô Meu rendimento Voou no jiu-jitsu Então Isso é o que eu te falei Os hábitos saudáveis O jiu-jitsu Te faz ter hábitos saudáveis Porque Porque você quer ter Você quer estar melhor Para treinar Não quer estar treinando Pô Treinando Aí tipo Sai com um jogo Andou da barriga Querendo vomitar Muitas vezes Por causa desses alimentos ruins Não condenando Esses alimentos Pô Eles são bons Você pode comer Tipo Nos dias que você tiver Depois do campeonato Então no momento Que você não está treinando Não vai treinar Beleza Pode comer isso Mas não é legal Você comer antes do treino Entendeu? Porque pô É uma coisa pesada Seu organismo vai demorar Para fazer a digestão Então o jiu-jitsu Te ajuda a ter hábitos saudáveis Então isso é bastante legal Pessoal O jiu-jitsu Vai te ajudar bastante Com isso Por quê? Porque você vai querer Estar melhor para fazer os treinos Entendeu? Não vai querer estar cansado Passando mal Vomitando Você que está com energia Então os hábitos saudáveis Que te trazem o jiu-jitsu Ajudam muito Porque você vai querer treinar bem Então você também Vai ter hábitos bons Para conseguir treinar bem Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje pessoal Espero ter gostado Lembrando Se inscreve no canal aí Ativa o sino Para perder nenhum vídeo Também Todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição Beleza? Também os patrocinadores Que ajudam o canal Estão aqui na descrição Beleza? Então Tamo junto Usse Tchau 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 Tchau